Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco. Vou falar agora para você o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas. Observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário. Faça o milagre acontecer através do seu potencial. Fale para você mesmo, eu confio no meu poder. Eu confio no meu poder. Tenha um dia incrível, meu ser de luz. Manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição. Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Edilaine, Fátima, Deda Silva. Para vocês, meu ser de luz, gratidão. Vem comigo, horóscopo do dia. Horóscopo de hoje para signo de NEMS 26 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje. Amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Michael e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Geminiana, prefiro recolhimento, assinância e intimidade. É bom evitar a companhia de pessoas com as quais não tem afinidade. Vale evitar também críticas, disputas e reclamações. A lua mingonte segue em Libra e desafia Plutão. Uma retirada estratégica para cuidar de si mesmo é a atitude mais recomendada. Evite acumular compromissos. Esteja aberto para esclarecimentos gerais e reflexões. Bom período para questionar sobre sua missão, sobre metas ideais, refletir sobre os rumos de sua vida. O carinho das amizades esquentará o coração. Fale de amor e imprima mais emoção nas conexões de hoje. Encerre uma atividade de grupo. A vida íntima ficará mais gostosa com companheirismo e aventuras a dois. Cultive a paz de espírito. Bom momento para planejar mudanças e encontrar respostas existenciais. O segredo da alegria estará na simplicidade. E aí gostou, deixa seu joinha. Compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro. R$ 24,90. Boleta o cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto